Fala e glória a todos Eu estou fazendo um novo vídeo aqui pra vocês De... 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 Um jogo lá... Esse jogo aí... Ahn... Tambor of... Tem... Mas... É... Alguma coisa assim... Hoje a gente vai jogar ele... Vou... Trazer ele pra vocês... E... Galera... Eu vou... Eu baixei Free Fire aqui no meu telefone... Se vocês baterem a minha... 3... 3 likes pelo menos... Eu começo a trazer vídeo de Free Fire... E já se inscreve no meu outro canal... Que se... Que se chama... Ahn... Como é que é? É... Se chama... Anorra... Eu esqueci... Meu próprio nome do meu canal... Do meu outro canal que é de vlog... Que é o PG Rafael... Vlog... Esse é o... PG Rafael... Vlog... PG... Esse é o meu canal de vlog... E esse é o meu... O meu canal de... 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 De games... Que é o PG Rafael... Só... Então... Espero que vocês gostem... Do meu conteúdo... Que eu trago... Já não... Traduzia... Há muito tempo... E que eu tinha... Ai... Começado o outro canal... Eu não tenho dinheiro... Não tenho dinheiro... Tá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Perdi... De novo... Vamos lá... Vamos lá... Que raiva... Esqueci... Tá... Galera... Então... Vocês já devem ter entendido esse jogo... Muitas pessoas... Já devem ter jogado ele... Ou visto em propagandas... Que... Eu não aguentava mais... Só vinha propagando esse jogo... Daí eu baixei ele... Então... Vamos lá... Para parar essas propagandas chatas... Tá... Mano... Deixa eu pegar essa estrela... Lá... Vou subir para cima... Ah... Que saco... Hum... Vamos lá... Ah... Sou ruim demais... Galera... Eu sou ruim demais... Vai ter... Não é nem... Olha ai... Vai ter... Live ai... Vai ter... Live ai... Começar a ter live... Aqui no canal... Mas... Eu vou esperar a gente... A gente... Vai ter dez inscritos... Que eu... Eu faço essa live... Só que... Começa a fazer live... Então já chama seus amigos, seu pai, sua mãe pra se inscrever aqui no canal pra ter like. Vamos lá. Aqui assim, aí passamos. Deixa aqui assim, aqui. Agora que a gente não tinha passado. Oiá, oiá, oiá. Oi, ó. Tô conseguindo já aqui, já vamos conseguir. Aí. Ah, fui pro lado, mano. Não vale. O bem que podia ter checkpoint, né? Caraca, não tem nada. Caraca, não tem nada. Caraca, não tem nada. Caraca, não tem nada. Vamos lá. Caraca, não tem nada. Não, deixa isso. agora eu espero muito que vocês gostem desse vídeo eu não trago vídeo para o canal porque eu tinha eu fiz um outro que deu mais certo e daí mas daí eu comecei a ficar mais naquele daí eu perdi a conta daquele lá não sei acho que alguém pessoa invadiu meu merda e daí então daí como eu lançava jogos e e e vlog laje eu sempre então daí eu peguei então eu vou falar esse aqui é tipo o novo começo desse canal eu já tenho ele há tempo já já tem esse canal faz tempo então né eu espero que vocês gostem eu não postei ainda ó nenhum vídeo lá lá naquele cara não e naquele canal lá naquele canal que é lá meu eu já espero que vocês e sim já que eu vocês tipo um tempo que eu tô comércio não é só vocês aí ó não é mentira que bem tá ali o Fire ó não é mentira mas vocês enfim e aí